Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Esse aqui é o meu sabão de amora, eu vou, aqui eu tenho 180 gramas do meu sabão de amora. Gente, olha que coisa mais linda que ficou esse sabão, super branquinho. Então, eu vou ralar essa barrinha aqui e volto com vocês que eu vou estar fazendo um sabão lava-roupas usando essa barrinha aqui. São 180 gramas, vou ralar e já volto com vocês. Já terminei de ralar o meu sabão de amora, agora eu coloquei aqui, essa vasilha, um litro de água para ferver. Vou colocar aqui o meu sabão e vamos estar fazendo esse sabão lava-roupas maravilhoso mesmo. Vou acrescentar aqui o meu sabão. Gente, agora que o meu sabão, ele, eu já coloquei aqui, ele já está dissolvendo, eu vou acrescentar 50 gramas de barrilha leve aqui no meu sabão. Para que, vou acrescentar agora, para que a minha barrilha leve, ela dissolva completamente. Porque, se ela não dissolver completamente, ela pode ficar no fundo da sua vasilha. Então, eu aconselho a você estar dissolvendo desse modo aqui, para que o seu sabão lava-roupas, depois ele não separa. Para que a barrilha não fique no fundo da vasilha e não misture, né? Então, eu aconselho a você estar dissolvendo desse modo aqui, que você vai ter certeza que o seu sabão, ele vai ficar perfeito mesmo. Agora que a minha barrilha leve, ela já dissolveu completamente, eu vou acrescentar aqui 2 litros de água fria. Acrescentando e misturando sempre. Agora, eu vou acrescentar mais 1 litro de água fria aqui no meu sabão. Sempre acrescentando e misturando. Vou misturar mais uns 3, 4 minutos e amanhã eu volto mostrando para vocês a consistência que está esse meu sabão. Gente, ele é simplesmente perfeito mesmo esse sabão de amora. Agora, se você ainda não fez, faça, eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Eu já misturei bastante aqui o meu sabão. Eu não decidi se eu vou colocar ou não corante aqui no meu sabão. Mas, cada um deixa na cor que desejar e também na consistência que você desejar o seu produto. Como vocês podem ver, o meu sabão, ele está bem grosso, mas consistência, cada um deixa na consistência que desejar. Olha, eu vou mudar de vasilha com vocês o meu sabão lava-roupas de amora. E amanhã eu volto mostrando para vocês o resultado, como é que ele ficou. Coloquei água aqui dentro da minha vasilha para fazer o teste da espuma com vocês. Gente, olha o poder da espuma desse sabão. Então, limpando muito mesmo, limpando, branqueando mesmo as suas roupas. Olha, ficou perfeito. Vou mostrar para vocês, esse aqui é o meu shampoo líquido feito com shampoo sólido de amora. Eu quero mostrar para vocês a consistência que ele está depois de um mês que eu fiz ele. Gente, olha que coisa perfeita que está esse shampoo. Perfeito mesmo. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado desse shampoo de amora. Tanto você pode estar usando ele como shampoo sólido, como eu fiz, ou pode também depois estar transformando no seu shampoo líquido de amora. Se vocês gostaram, façam. Estou de volta com vocês com o meu sabão lava-roupas de amora. Gente, olha a consistência disso aqui. Olha que coisa perfeita que ficou esse sabão. Vocês já viram o poder da espuma dele. Então, ele ficou perfeito mesmo. Simplesmente perfeito. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor. Por favor, comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Como vocês podem ver, o meu sabão, ele está bem grosso mesmo. Ele ainda pode pegar aqui, pelo menos, mais um litro de água. Mas cada um de vocês deixa na consistência que você desejar. Música Música